Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E eu já tentei me convencer Que a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você vive no meu pensamento Cada segundo tempo é uma coisa A gostaria da meleira Os meus amigos sempre falam Eu não consigo Mas eu não tô nem aí Nem quero saber Que a dona do meu pensamento Agora é você Que a dona do meu pensamento Agora é você Na hora do banho Você Na hora da mesa Você Na hora do banho Na hora do banho Você Na hora da mesa Ou sim Na hora da mesa Ou sim Você, 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 você Você Eu não consigo Música Música Você não fala comigo Faz parte de uma semana E já começa a pensar E você já não me ama Seu coração mal suporta Que essa cruz olhou Assim que o amor do mar Posso morrer no paixão Eu quero fazer o amor Você não quer nem saber Eu passo a noite chorando Oh, medo de me entender Eu passo a noite chorando Oh, medo de me entender Oh, medo de me entender Eita, coração mal suporta Oh, medo de me entender É demorado Carilho Oh, medo de me entender 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 Oh, medo de me entender